Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar pra vocês essa loção aqui preventiva de assadura, Dersani Baby, que faz o mesmo papel da pomada de prevenção, tá? Eu comprei na Farma Delivery, é uma farmácia que eu costumo comprar pela internet, eu paguei 14 e pouquinho, não chegou a 15 reais, tá gente? Esse Dersani Baby, loção oleosa, hipoalergênico, prevenção e tratamento de assaduras, conteúdo líquido 50ml, aqui ó, 50ml, lá atrás vem dizendo como é que você tem que usar, E esse daqui, gente, ele é um óleo, ó, ele é um olhinho líquido, né? Ele é assim, ó, gente, ele é um óleo, ó, aqui brilhando na minha mão, ele é um olhinho, nada assim, nada pegajoso, tá gente? É, você passa na bundinha do bebê, a cada troca de fralda, você passa ele, é, ele cria uma proteção, uma camada, né, que não deixa o, a pele do bebê assar com o xixi nem com o cocô. Ele é bem suave, gente, né, nada grudento, ó, parece até uma água, mas protege sim, viu, protege muito bem. Ele não, ele tem um cheirinho, gente, assim, quase que imperceptível, assim, ele é muito fraco o cheiro dele, não é nada assim, nossa, que cheiro forte, nem cheiro fedido. Você tem que, é, é, inspirar muito bem pra poder sentir o cheiro, porque é difícil, é, então é bem suave, acredito que até, no primeiro mês, acredito que já devo poder usar. Ele veio numa caixinha, tinha uma bula, só que eu não sei onde eu coloquei, acho que talvez eu tenha até mesmo jogado fora. Mas, gente, tá, tá aprovado, tá, ele rende bastante, ele, apesar de ser 50ml, ele rende bastante, tá durando bastante, desde o dia que eu fiz o videozinho de comprinhas pra vocês, tá. E, gente, recomendo, ele é um, ele não tem um cheiro forte, que nem eu disse, acredito que dá pra usar quando o bebezinho é bem novinho, minha filha já tem dois anos e super funcionou, não deu alergia, tá, gente, e mais um produtinho aí pra vocês experimentarem, caso vocês tenham curiosidade por mim, olha, tá aprovado, tá bom? Um grande beijo, gente, até o próximo video, tchau, tchau.